Oi meus amores esse é mais um vídeo para nosso canal dessa vez eu tô trazendo uma receita simples e fácil para você fazer aí na sua casa que é um creme de frango eu tenho certeza que você vai gostar e vamos aos ingredientes. Ingredientes são eu tenho 1 kg de frango já lavadinho cortadinho esse aqui tá tipo filé aí você vai precisar de tempero eu vou usar 3 dentes de aio eu vou usar também sazon de legumes vou usar um caldo quinó de frango vou usar o tempero do Guedes são tempero também a gosto viu pimenta calabresa vou usar a páprica doce vou usar pimenta do reino a gosto também sal a gosto também vou usar também shoyu se você também não tiver não tem problema dá para fazer sim você tempera o fango do jeito que você tempera na sua casa vou usar 3 colheres de extrato de tomate aí eu vou usar também tomar um tomate cebola cebola vou deixar um pouco para refogar na panela um pouco de cheiro verde também separa um pouco para o final e vou usar o pimentão agora você reserva aqui e deixa pegar tempero aí aqui uma xícara de leite com uma coelha de sobremesa de amido de milho e assim gente aí eu vou coloquei a panela para esquentar coloquei uns fios de azeite aí você vai com um dente de óleo secadinho secadinho aí você vai precisar da panela de pressão para fazer esse passo aqui e aí você vem e coloca a cebola um pouquinho da cebola que você reservou para refogar com o alho aí você vem com o frango temperado e aí e aí e aí e aí e aí a gente tá aqui refogando tô dando aquela mexidinha aqui pra pegar bem tempero você vai colocar água até cobrir aí você vai tampar e depois que pegar pressão uns 5 minutinhos, 6 minutinhos você vai e tira da pressão ó tirei aqui o ar da panela agora eu vou destampar ela já pegou depois que pegou pressão por 5 minutos já tá bom já o frango agora você vem com a panela um liquidificador e vai escorrer toda a água e cozinhou o ar cozinhou o peito de frango o peito aqui e aí aí você vai tampar aí você vai sacudir então gente ele ficou assim ó todo desfiado e aí aqui você bateu no liquidificador você bota aqui feito e logo com caldo aí você vai vir com aquele temperinho que eu falei que foi meia xícara de leite com uma colher de amido de milho mistura e aí 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 pronto o seu creme de adelante está pronto se fosse ao vídeo de hoje dê seu like se inscreva no canal Compartilhe, ative o sininho para receber notificações Essa é a vida toda segunda E toda segunda, quarta e sexta-feira Você que está chegando agora, seja bem-vindo Você que está conosco, permanece que Deus lhe abençoe a cada um de vocês